Fala galera, beleza? Aqui é o Dinossauro, galera, trazendo mais notícias para vocês, pessoal. Dessa vez, galera, vou avisar vocês aí que tá tendo um jogo grátis na Epic. É, pessoal, a Epic tá chegando forte aí e trazendo vários jogos grátis, né, meu? Já trouxe GTA V, entre outros aí. E, pessoal, corre lá pegar, cara, que é um jogo muito legal, galera. É o Tune XX, que é um jogo aí, que é um jogo que eu tinha vontade de comprar no PS4, pessoal, que ele lembra bastante o Mega Man, né? É um jogo que foi inspirado no Mega Man, que com certeza vocês vão jogar muito, galera. Vocês vão gostar bastante desse jogo, vão jogar bastante. E vale a pena, né, galera? Porque tá grátis, né, meu? Para PC, então corre lá, galera. Vou deixar o link na descrição pra vocês estarem baixando. E, pessoal, vim comentar sobre a Plus de agosto, né, cara? Recentemente a PSN Plus tá dando vários jogos. Aí, esse mês, vem o Rise of Tomeo Raider e o NBA 2K20, né, galera? A gente mal jogamos aí. Agora já foi anunciado que vai ter o Call of Duty Warfare 2 Remaster, cara. Um jogo que eu zerei, galera, várias vezes no Xbox 360, no PS3. E o jogo tá mais bonito agora, hein, cara? Com certeza é um jogo que eu vou jogar. E também tá dando um jogo grátis aqui, galera, que é um jogo lançamento. O Fall Guns, que é um jogo bem infantil. Eu não gostei muito, galera, mas, porém, pode ser que seja um jogo divertido, né? Não sei ainda, mais pra frente eu vou jogar pra ver se vale a pena ou não. Mas são jogos de agosto, galera, que foi revelado agora aí. Então, esses são jogos aí revelados, pessoal, de agosto. Em junho teve vários jogos bons também, né? Teve o Rise of Tomb Raider, teve um jogo Erika grátis também. Teve o NBA 2K20 no mês de junho, aliás, né? Isso foi mês de julho. Mês de junho teve o Star Wars Battlefront 2 e o Call of Duty WW2, né, galera? Então, pessoal, a PSN vale muito a pena. Eu falo pra galera, olha, pessoal, se vocês não tem dinheiro pra comprar jogos, vale muito a pena assinar a PSN Plus, cara. Mesma coisa que eu falo a galera que tem Xbox One. O melhor serviço que tem pra jogos, galera, pro consumidor, né? É a Game Pass. Que você assina ali, você tem mais de 100 jogos gratuitos, principalmente lançamentos. E a Sony vem com essa PSN Plus, cara, que vale muito a pena, galera. Você vai investir aí 100 a 150 reais por ano. Só que se você for calcular isso aí, cara, às vezes, 2 ou 3 jogos que saem no serviço aqui já vale muito a pena. E vim comentar também, galera, sobre o bônus, né? O auxílio emergencial que estavam comentando aí, da Sony, que a Sony tava dando 40 reais para membros da PSN Plus. Para membros que tinham 10 anos de PSN Plus. Eu, galera, tenho 8 anos, mais ou menos, que eu comecei em 2012 a assinar a PSN Plus. Então, eu não recebi nada. Porém, alguns amigos meus receberam, outros eu vi no Twitter também que receberam. Mas pra mim não chegou nada. Só que o que tá acontecendo, galera, tá tendo muito golpe, meu. O pessoal chegou com essas informações de 40 reais de bônus da Sony. E vários golpistas começaram a fazer e-mail falso. E-mail falso pra pessoa, que a pessoa ganhou, tal. Que era pra pessoa logar com o seu login ali da PSN. E o que os caras faziam? Os caras pegavam e clonavam a conta, roubavam a conta da pessoa, entendeu? Então, tome cuidado, galera. Se vocês receberem algum e-mail aí, supostamente da Sony, que você ganhou 40 reais, tome muito cuidado, galera. Não clique, não acesse lá, não deixe suas informações no e-mail lá, beleza? Fica a dica aí pra vocês, galera. Tome muito cuidado aí que os golpistas estão agindo, né, pessoal? Principalmente aí com venda de consoles e games aí. Vocês sabem que eu faço muitos vídeos sobre golpes de PS4. Principalmente nos vídeos meus, galera, muita gente comentando que acabou de cair no golpe. Que não sabia, que se tivesse assistido o vídeo primeiro, tinha escapado do golpe. Mas, infelizmente, galera, meu canal é pequeno, não tem muito engajamento. Muitas vezes essas informações não chegam. A galera não ajuda muito a compartilhar, né? E acontece, galera. Infelizmente, fico alerta pra vocês aí. Mas fazer o quê, né, galera? A gente estamos aí pra poder ajudar. E fica a dica pra vocês. Fico alerta aí, galera. Beleza? Galera, quem gostou do vídeo aí, das notícias, deixa seu like. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. E é isso aí, galera. Lembrando que amanhã tem uma live sobre a BGS, galera. Vai ter uma live da BGS ao vivo a partir das 13 horas. Clica no sininho aí, galera, pra vocês não perderem a notificação da live, beleza? Aguardo vocês lá. Falou, até a próxima. Abraçozinho. Tchau.